Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Junto conosco, professora Vivi, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. Temo, tema, opa, temo não. Conhecendo um pouco a história dos povos indígenas na América, tudo, hein? Norte, Central, Sul, e uma aula! Não, impossível! Que é isso! Uma introdução, conhecer um pouco, algumas particularidades, e principalmente, vamos conhecer, estudar, nos possibilitar, ter a noção de uma diversidade cultural. Quando usamos o termo indígena, além de ter uma origem bem complicada, né? Porque chegou aqui o Colombo, em 1492, olhou assim, oh, demos a volta no planeta, isso aqui é a Índia, eles queriam ir para a Índia. Ah, então esses caras aqui são Índios. Já começa para a origem da palavra Índio, sabia que era daí? É, tem nada a ver, né? Nós podemos usar nativos, povos originários da América, tem outros termos mais bacanas para ser utilizados. Ameríndios também, professor? É, mas ainda tem o Índio, né? Mas o termo, a palavra, a origem da palavra Índio é daí. O que nós temos para entender, principalmente, a essência, o esqueleto, a espinha dorsal desta aula? Que os povos originários da América, bacana assim, né? Da onde vem essa origem? E, principalmente, a diversidade. O que é essa palavra, professor Roberto? Poxa, uma pluralidade de costumes, de diferenças, inclusive de diferenças visuais, né? Que dá essas tonalidades, que dá essas diferenças, de características, de forma de viver, inclusive, desses vários povos. E quando usamos o termo indígena, parece que está generalizando tudo. Muito complicado isso. Isso é muito importante, então, termos a ideia da noção e o que vamos estudar nesta aula, inclusive, por que essas diferenças e por que é tão importante entendermos as diferenças. Ok? Bora lá? Embarque nessa aventura. Aperte o cinto. Vamos juntos. Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Compreender os espaços e a diversidade cultural dos povos americanos. Já começa com o próprio Brasil. Aqui você tem uma imagem de povos de várias tribos indígenas brasileiros. O povo nativo brasileiro já é diferente entre eles. Quando Cabral chegou aqui, tinha mais de 3 a 5 milhões. Alguns dados falam até em 8, né? Enfim, acima de 3, é certeza. Milhões de pessoas que viviam no que chamamos hoje de Brasil. E não era um único povo. Ah, um único povo indígena brasileiro. Milhares de povos. Falando, inclusive, milhares de línguas diferentes. Olha que interessante. Imagine, então, na América, quando os portugueses e espanhóis chegaram a partir do século XV. Se depararam com várias civilizações, inclusive algumas muito semelhantes a um modelo de governo, de império, de domínio, de cidades, como os aztecas e os maias, inclusive, na região do México e hoje atual Peru. É, vamos lá? Quais semelhanças vocês conseguem identificar nas pessoas das fotos abaixo? Pois é, olha lá. É isso que nós estamos falando de diversidade. E termos cuidado com a palavra indígena. Para começar, o conceito de origem, inclusive, né? Da palavra índio que vem de Índia. Que não tem nada a ver com as nossas terras. Segundo, porque quando usamos esse termo, generalizamos um povo Iqpeng, um povo maia, como o senhor Alberto falou, da civilização maia, e, inclusive, uma nação esquimó, que não é um único povo esquimó também. São vários. Isso aqui é uma mulher inuíte. Olha só as diferenças de fisionomia, e, inclusive, quando utilizamos o termo indígena, generalizamos essas diferenças. Por isso que temos que ter muito cuidado. Olha lá. Estima-se que na América, que a América era habitada por cerca de 57 milhões e 300 mil pessoas que pertenciam a povos diferentes até o ano de 1492. É quando o Colombo, galerinha, né? Na cabeça dele, descobriu a América, né? Na verdade, ele achou que era índia. Descobriu, é um termo muito complicado, inclusive. Ou melhor, né? Querendo dar a volta ao planeta para chegar às Índias. Por isso que ele pisou aqui e falou assim, ah, chegamos às Índias. Coitado, não tem nem metade do caminho. A rota dele estaria certa. Ele está acreditando que a Terra é redonda. Isso é muito importante. Como uma laranja. E ele acredita que a Terra é redonda. Isso há 500 anos atrás. Por favor, redes sociais. E daí ele está saindo da Espanha e daria uma circunnavegação. Sempre viajando a norte, sul, sempre viajando a oeste. O problema é que ele achou um baita de um continente. Um mega continente. Primeiro achou que era ilha. Uma hora ele falou, ah, isso aqui é o Paris do Éden. Só pode. Assim, uma pessoa muito religiosa, muito idealista também, né? Depois ele falou assim, ah, isso aqui é as Índias. Achamos as Índias. Está longe de Calicut. Não está nem na metade do caminho. Aqui você tem... Você sabia dessa quantidade de habitantes antes das chegadas europeus? Índio da tribo Enauene Naue, tocando instrumentos de sopro no Mato Grosso, Brasil. Olha lá. Observe o mapa ao lado. Quanto mais escuro for a cor, demonstra a presença de descendentes dos povos no território americano atualmente. O que será que aconteceu para que essas pessoas se extinguíssem? Observe o mapa. América Norte, Central, América do Sul, né? Você tem aqui a porcentagem, né? Como falou, quanto mais escuro, demonstra a presença de descendentes. O que aconteceu com o Brasil? Está bem clarinho. A população está bem pequena. Aqui você tem uma concentração maior de descendentes, até por causa do Império Maia. Aqui do Império Azteca. Olha aqui a região dos Inuites, dos Esquimós. Está bem escurinho. Então tem uma população grande, né? Mas a do Brasil é impressionante. A dos Estados Unidos. O que aconteceu com essa região leste, para ser tão clarinha? Poucas pessoas descendentes de indígenas, né? Ou, melhor, usando o termo, povos nativos americanos. Olha lá. Os povos originários, ou originários americanos também. São diferentes entre si. Não só na aparência ou no nome, mas também no modo de viver, de falar, de pensar. Compreender a importância de conhecermos essas culturas é observar a nossa Constituição enquanto uma população americana. Aqui você tem uma imagem de um indígena, uma fotografia de um indígena norte-americano. Aqui, um brasileiro, uma Inuit, uma Esquimó, uma outra indígena aqui da América. Não tenho certeza se é brasileira ou se é maia, viu, pessoal? Fico devendo essa para vocês. Depois nós vamos ver. Sociedades, como os povos originários ou estavam organizados? Sociedades de caçadores, coletores e agricultores. Agora sim. Ah, professor, mas você acabou de falar para não generalizar, mas todos os povos viviam assim? Não. Imagine a pluralidade de povos nativos no Brasil. Já tinha essas diferenças? Imagine falarmos em nível América, no norte, central e do sul. Mas de modo geral, para nós termos uma visão histórica mais completa, a gente constrói termos. Mas não quer dizer que todos os povos caçavam, coletavam ou eram agricultores. Ou podiam ser apenas agricultores, ou podiam ser apenas caçadores. Sim, era possível. Mas em geral, nós encontramos esses elementos. Por exemplo, tinha uma divisão entre xamãs e pagés, os líderes. As comunidades indígenas dividiam-se em várias aldeias. Também organizavam-se em clãs. O que são isso? Grupos de pessoas vivendo em famílias que acreditavam ser descendentes de um ancestral comum. Tinham os povos que a gente pode dividir, povos caçadores-coletores. Olha lá. Estados Unidos, mais concentrado aqui na região do Brasil, ou na região do Chile, nas cordilheiras. Quem eram povos, sociedades agrícolas simples? Eles estão mais aqui no verde. Olha lá. Onde está hoje Venezuela, Colômbia. A parte da América Central. Mas tem um em destaques. Que são sociedades agrícolas complexas. O que são isso? Olha, são civilizações que chamou, povos, que chamou atenção, inclusive, dos espanhóis quando pisaram aqui. Francisco Pizarro, desculpa o trocadilho, quando ele pisou, é horrível essa piada. Ou Hernandes, ou Hernandes Cortes, quando pisaram na região da América Central, ou na América Latina também, se depararam com civilizações que construíam pirâmides, cidades de pedras complexas. Não dominavam a metalurgia, mas tinham técnicas de matemática, conhecimentos astronômicos. Inclusive, conseguiam prever, inclusive, eclipses solares e lunares, com calendários extremamente precisos. Uma civilização que tinha domínios de cidades. E, inclusive, guerras entre elas, domínios. Os aztecas dominando outras cidades, os maias dominando outros povos. É impressionante isso. Os espanhóis chegavam assim, o que é isso, gente? Olha só, pirâmides que nem tem no Egito. Pirâmides que nem tem no Egito. Que nem tem em outros lugares. Nós estamos falando de pirâmides. Cidades com comércio, com organizações de governo impressionante. Cidades maias com organizações de saneamento básico, distribuição de água. Uma organização social impressionante. Então, assim, nessa visão europeia, eles se depararam com civilizações iguais a deles. Se não falar, mas evoluíram. Agora, sim. Essa ideia do que é civilizado, o que é atrasado, isso aí é muito complicado. Porque isso daí também dá uma ideia de uma evolução. Evolução, inclusive, de civilização. E isso é muito complicado. Porque você acaba, às vezes, tirando essa ideia da diversidade. Do respeito, inclusive, com as particularidades da região daquele povo que está vivendo. Não quer dizer que um povo caçador aqui do sul, a tribo Xetá do Paraná, era mais atrasado que o povo Inca porque não tinha um calendário. Não. Cada um tem suas particularidades, seu conhecimento, sua organização. Às vezes o povo Xetá tinha uma outra forma de viver, de se organizar. Não quer dizer que eles eram atrasados culturalmente. É isso que eu estou falando. Sobre essa visão de progresso. Como se todos tinham que passar por a mesma etapa para se chegar nessa ideia de topo evoluído. Que seria, no caso, os europeus. É isso que nós estamos tentando quebrar. A visão eurocêntrica. A visão que os europeus são mais evoluídos e os outros povos estão atrasados. Cuidado com essa visão. Isso aí é pano para a manga e é para, na verdade, um discurso assim, além de ser muito preconceituoso, foi utilizado, inclusive, vários momentos da história para justificar guerras, genocídios, inclusive, e muita gente, muitos domínios, muita escravidão. Bora lá? Primeira perguntinha com vocês. Como os povos originários estavam organizados na região onde hoje é o Brasil? Opa! Capricha aí? E daqui a pouco nós voltamos. Capricha aí? E daqui a pouco nós voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma, e tem uma explicação biológica também, acho que não tá aqui, né? Os esquimós, já vi essa teoria bem legal, das ciências aí, ó. Fala com o professor de ciências se é verdade essa daí. Que os esquimós são um pouquinho mais fortinhos por causa da baixa temperatura da região do polo, do polo norte. E por causa disso, se entende que o corpo precisa criar uma espécie de gordurinha. Ah, professor, como é que você pode... Ah, mas estamos em Curitiba. Não, não tem nada a ver. Péssima piada. Mas também é uma forma de explicar por que os esquimós têm uma forma assim mais fortinhos do corpo e tal. Por causa da baixa temperatura. O corpo precisa criar uma espécie de uma gordura, né? De uma forma pra criar energia pra aguentar o frio. Aham. Tem essa explicação também. Mas também as diferentes rotas. Olha lá as rotas. Nós estamos falando aqui dos esquimós. Olha lá. Alasca, né? A chamada... O chamado Strandberry. Tem também a rota ali da Malaya-Polinésia, região das Filipinas, Oceania. Vão chegar aonde? Vão chegar na costa litorânea da América do Sul. E tem também a teoria África-Brasil, que são mais antigas ainda que essas rotas. Aproximadamente 100 mil anos antes de... A partir de 100 mil anos tem marcações, datações de 58 mil anos no Piauí que comprovam ou que trabalham com a teoria África-Brasil. Pequenas embarcações. Oceano Atlântico nível mais baixo. Pequenas presenças de ilhas entre a África aqui, né? Pensa que é o contrário assim. Até o Brasil. E que essas pequenas embarcações tivessem chego ao Brasil. Vamos lá? Cite quais são as duas explicações sobre as diferenças entre os povos americanos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Voltei. Vamos lá corrigir. Explicação antropológica. O professor, que palavra difícil, hein? Antropô. Antropô. Homem. Lógica. Estudos. Estudo homem. Hum, antropô. Homem. As diferentes migrações, trânsitos, guerras, casamentos, mortes, alianças, contatos entre si e com a sociedade não indígena. Rotas diferentes de povoamento da América, cada qual em épocas diferentes, com a vinda de povos diferentes. Não é mesmo? Olha lá. Povos que habitavam a América do Norte. Os algonquinas praticavam caça e pesca. Inuites. Esquimós. Nômades, que viviam no extremo frio, acredita-se que seja o povo que fez a travessia do Strait de Bering a partir de 18, 19 mil anos, 15 mil anos antes de Cristo, atravessando o Alasca, atravessando a Sibéria para o Alasca, vindo para caçar, inclusive, mamutes na região dos Estados Unidos, na região do Alasca. Ok? Desses povos, depois, eles vão fazendo a migração para baixo, ocupando a região dos Estados Unidos. Tupis Guaranis na América Central. Olha que bacana. Estão mais concentrados na costa litorânea. Acredita-se que no século XV, quando chegaram aqui, as primeiras... Enfim, né? No século... Em 1500, quando a primeira esquadra portuguesa chegou, tinha mais de um milhão de povos, de pessoas da língua tupi. Então, era um grande número dessa língua na costa litorânea, onde eles estão mais concentrados. Aqui vocês veem, inclusive, que da língua tupi tem vários povos. Tupinambás, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Termiminó, a região aqui do Paraná. O que nós temos? Tupiniquins, Carijó, Guarani, Charrua, na região mais Uruguaia, não é mesmo? Olha lá. Aimoré. Todos esses povos são considerados da língua, do tronco linguístico tupi-guarani. Olha lá. Os tupi-guaranis, na América do Sul, eram caçadores, coletores, também agricultores, dominavam a agricultura, o plantio da mandioca, da batata doce, abóbora, milho. Não havia uma autoridade central, mas os guerreiros eram figuras importantes. Lembrando que o milho até mais concentrado na América Central. A batata mais, inclusive, ligado na parte dos maias, do Império Maia, mas foi encontrado, sim. Foi encontrado na região ali do que seria hoje Rondônia, entre Amazonas e Rondônia, os estados, os dois estados, nos rios ali do Guaporé, Mamoré, Rio Madeira, nas margens do Rio Madeira, a arqueologia já encontrou presença da agricultura dos povos nativos brasileiros, amazonenses, que tinham domínio da agricultura do ariá, que é uma espécie de tubérculo, uma espécie de batata, de abóbora, também foi encontrado. Mas também a arqueologia encontrou também plantio de mandioca e de milho também ali na região da Amazônia. Ou seja, não é dali. Provavelmente, uma intensa troca cultural que o Rio Amazonas fazia, tanto com o Império Maia, com o Império Inca, desculpe, como também com os Astecas lá em cima. Ah, desculpe, hein? Onde hoje é o Peru é os Incas e não os Maias, fazendo essa correção da nossa aula de hoje. Não havia uma autoridade central, mas os guerreiros eram figuras importantes. Religião. Acreditavam na reencarnação e a crença em maus espíritos. Pajé Xamã, Guarani no encontro de lideranças, lançamento da campanha do povo Guarani. Fica no Mato Grosso do Sul, essa imagem foi de 2007. Mais uma perguntinha pra vocês. Copia a pergunta do seu caderno, galerinha, do sexto ano. Caprichem aí. Explique como os povos tupi-guarani viviam, de modo geral, na América do Sul. Daqui a pouquinho nós voltamos. Fica no Mato Grosso. Fica no Mato Grosso. Fica no Mato Grosso. Voltei. Vamos corrigir? De modo geral, os tupis-guaranis eram caçadores, coletores e agricultores. Não havia uma autoridade central e sua religiosidade acreditavam na reencarnação e a crença em maus espíritos. Retomada. Estudamos o processo de povoamento das Américas. Compreendemos que a América é subdividida em América do Norte, Central, do Sul e que essas regiões foram habitadas por diversas etnias de povos, né? Através de rotas migratórias diferentes da Ásia e da África, com várias teorias, inclusive, transoceânica. Fechou? Galerinha do sexto ano, só agradecimentos, aquele abração, foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve!